Olá, meu nome é Fábio Staib, eu sou o diretor executivo do ITS News. As startups são pequenas alegrias que nós temos hoje. A inovação, ela tende a não vir da grande empresa, ela tende a vir da pequena empresa, porque o custo de inovar é grande. E quando você é pequeno, se você não inovar, você morre. Então as startups, elas oxigenam o mercado e as soluções que a gente tem. Para que as startups, elas cresçam, é preciso que tenha um ecossistema, é como se fosse uma floresta. E nesse ecossistema é importante que tenha alguns lugares onde as startups se encontrem e onde elas encontrem outros fatores que ajudem elas a sobreviverem, existirem e principalmente a ganhar escala. E aí espaços como esse, eles são hubs, eles são lugares onde as conexões são feitas entre atores e onde atores como as startups, elas encontram nutrientes para crescer, encontram fórmulas e principalmente lugar de diálogo, para que elas possam testar, aprimorar, modificar se necessário as soluções. Você misturar mercado e soluções sociais é uma necessidade que sempre existiu. Mas quando você pensa só do ponto de vista empresarial da startup, geralmente você tem que ganhar dinheiro primeiro. Quando você tem um espaço como esse, você consegue fazer que a agenda seja não só ganhar dinheiro, mas também a transformação social daquilo. Une as duas coisas e você vai ter pequenas novidades que fazem grandes mudanças, principalmente quando as grandes empresas e grandes instituições começarem a se apropriar desse know-how que é criado pelas startups.